Teus Olhos Abrem Caminho Teus Olhos Abrem Pra Mim Todos Os Encantos Bons Tudo O Que Se Quer Vai Lá Eu Vi Na Terra Você Chegava Assim Assim De Um Jeito Tão Sereno Ai, Ai, Deus do Céu Eu Vivo Sem Pensar Se Sou Só Acho Que Não Vou Mais Agora Tudo Tanto Faz, Meu Bem Eu Vi Você Passar Levando Meu Encanto Caminho Sem Saber De Mim Eu Vivo Sem Pensar Se Sou Só Vou Somar Mas Eu Conto Com Você Pois Enquanto Eu Não Me Resolver Eu Vou Lá, Eu Vou Lá, Eu Vou Ver Mas Enquanto Eu Não Me Resolver Eu Vou Lá, Eu Vou Lá Todos Os Encantos Teus Olhos Abrem Pra Mim Teus Olhos Abrem Pra Mim Todos Os Encantos Bons Todos Os Encantos Bons Tudo O Que Se Quer Tudo O Que Se Quer Vai Lá Eu Vi Na Terra Você Chegando Assim Você Chegando Assim Assim De Um Jeito Tão Sereno Ai, 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 Meu Deus do Céu Eu Vivo Sem Pensar Se Sou Só Sou 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 Mas Sou Sou Mas Mas Eu Conto Com Você Pois Enquanto Eu Não Me Resolver Eu Vou Lá, Vou Lá Mas Enquanto Eu Não Me Resolver Eu Vou Lá, Vou Lá Vou Lá Enquanto Eu Não Me Resolver мной Ou Ai Ou Ai Ou Ai Ou Ai O Head O Amor O Melhor de todas Melhor de todas Não é pra me engabar não É que eu fui boa Não é isso.